Música Liga Mundial É a estreia das equipas na competição Tem tudo praticamente pronto E começa Quarto efeito Grisamento É tiro de meta Já fez o toque Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faz o lançamento de cabeça. E o corte feito Lateral Final do primeiro tempo Começando o intervalo Band Vamos para a segunda etapa Saiu do primeiro, segura a bola É apenas tiro de meta Bateu para o gol Boa jogada A interna da marcação E que boa bola Faz um cruzamento De cabeça Vai partindo para cima Faz o lançamento Lateral Boa jogada Boa jogada Boa jogada Boa jogada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E começa agora o terceiro tempo com o Milton Neves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL